É, rapaziada, o dado foi lançado e dado ficou barato, viu? Porque se o Cruzeiro quisesse apertar, era um 7, 8 a 0. Porque o Cruzeiro foi bonzinho. É levantar, irmãos, pro César aqui, ó, rapaziada do Náutico e falar ainda bem que só terminou 4 a 0. Porque se os caras apertam mesmo, irmão, era 5, 6, 7. No mínimo, tá? No mínimo. Mais uma vez, uma atuação ridícula do Náutico, coletivamente falando e individualmente também. É impressionante. E o legado do Elano? É Elano que se aprende, né, Elano? Mas você não aprendeu não, Elano. Você não aprendeu não, meu velho. Nem a diretoria do Náutico aprendeu absolutamente nada, rapaziada. Ontem teve o legado de Elano. A Nilson. Ridículo, mais uma vez. A Nilson no jogo contra... Qual foi o jogo agora que o Náutico perdeu? Já esqueço, é tanta derrota que eu vou esquecendo. Um dos piores em campo, tomando caneta, sendo humilhado em plenos aflitos. Tomando caneta, tomando... Comendo ele de coco. Comeram ele de coco nos aflitos. Tomás. Fraco, Tomás. Júlio Vitor. Fraco, Júlio Vitor. Kiesa. Rapaziada, Kiesa está em campo. É uma aberração, gente. É você cuspindo a cara do torcedor do Náutico. Você colocar Kiesa em campo, é porque é um dos líderes do grupo, aí bota lá a faixa de capita e tal, legal, bacana. Rapaziada, Kiesa não tem a menor condição física de jogar. Souza não tem a menor condição física de jogar. Não tem sentido esses caras estar aí. É melhor colocar o espirrar mesmo de sub-20. Bota qualquer um, irmão, no lugar de Kiesa. Só não coloca Kiesa. Que é uma anulidade em campo. Ele anda, ele desfila em campo há um bom tempo. Então, assim, o legado de Elano ficou e Dado está dando continuidade aí. Mas nem vou pegar muito no pé de Dado, porque, assim, gente, deu a lógica. Quando você vai ter um enfrentamento do líder contra o Lanterna, do melhor mandante de forma disparada contra um dos piores visitantes, a melhor defesa, o melhor ataque disparado contra a pior defesa, irmão, estava na cara. Tem até o retrospecto, não, porque o Cruzeiro, até então, no momento do campeonato, não tinha feito mais do que dois gols em ninguém. Era 2x0, 2x1, 1x0, 2x0, 2x1, 1x0. Mais do que dois gols, o Cruzeiro não tinha feito em nenhum time da temporada. E o Náutico, mais uma vez, para aumentar a humilhação e vergonha, conseguiu tomar quatro do Cruzeiro. 4x0. E ficou barato. E sabe por que o Cruzeiro não golei os adversários? Não é porque o Cruzeiro é ruim ou é incompetente. Não, gente. É porque o Cruzeiro faz o seguinte. Ele começa mandando no jogo. Aí faz 1x0. E ele já sabe que o jogo já está ganhando. Administra o jogo. Vamos rodar a bola. Vamos ter a posse. Vamos controlar a vitória com a posse. Tem aquele controle da vitória que você recua as linhas, explora contra-ataque e o que der, deu. O Cruzeiro não. Ele administra a posse. Aí quando der, faz o 2x0. E a partir dali acabou o jogo. Normalmente é isso que o Cruzeiro faz com seus adversários. Ele não faz esforço de, eita, vamos fazer 5x0 hoje na tombência. Ele não está nem aí para isso, não. Vamos fazer 6 no Sampaio. Ele não vai fazer isso, não. Ele já se poupa para o próximo jogo. Ele já fala, ó. Eu já sou o líder disparado. Eu estou a 13 pontos do segundo colocado. Eu já sei que eu já vou ganhar o jogo. Então, vamos poupar esforços para o próximo jogo, que não tem sentido. Eu forçar a barra aqui, aí eu posso me lesionar. Os jogadores em campo ali já é orientado isso. Já sabe que já está ganhando o jogo. Para que forçar tanto? Já está ganhando o jogo. O Cruzeiro, gente, com 25 minutos de jogo, olha essa estatística. Já tinha feito 1x0. Teve um gol impedido. Já era para estar uns 2x3x0 com 25 minutos do primeiro tempo. Eram 6 finalizações do Cruzeiro, 4 na meta do goleiro Bruno, que é uma atuação pavorosa de Bruno, um dos piores em campo. 73% de posse de bola, 126 passos trocados contra apenas 50 do Náutico. Assim, um mareio de bola surreal, que já era para estar uns 2x3x0 com 25 minutos do primeiro tempo. Era pela direita, era pela esquerda, a Avenida Nilson, a dupla desada do Náutico perdidinha no pagode. Perdida no pagode. Maurício e João Paulo horrorosos. Que, por sinal, João Paulo, meu Deus do céu, né? Deu uma entrada no pescoço do jogador do Cruzeiro, na cara do jogador do Cruzeiro. Expulso claramente, corretíssimo. Bruno, Bruno, gente, se você quiser simbolizar a derrota do Náutico, ó, já estou ligando. Se você quiser simbolizar a derrota do Náutico, é esse lance aqui, esse gol do Cruzeiro, o terceiro gol do Cruzeiro na parte da Lincoln, simboliza o que é o Náutico na temporada. Olha esse gol de pênalti. Olha o jeito que o goleiro Bruno cai. É como se ele... É uma humilhação mesmo, pô. É tipo assim, pô, acabei de ser humilhado aqui, velho. Como foi a humilhação de perder para o Tocantinópolis na primeira fase da Copa do Brasil, e está sendo humilhante um time que não ganha de ninguém na Série B. Gente, o recorte do Náutico, 10 jogos, 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Isso é vergonhoso, pô. Isso é uma humilhação total. Olha o jeito que o goleiro do Náutico cai, rapaziada. Cai para frente, assim, olhando para o chão, é tipo assim, coitado, né? Literalmente coitado. Uma atuação pavorosa de Bruno. Sai o Mauro toda atabalhoada, chutando, furando a bola. Luva não nem olha e... O jogador do Cruzeiro faz o lançamento. Luva não ia ficar cara a cara. Aí Bruno sai todo atabalhado, bum, tentando dar um bombão, né? Aí ele fura a bola, e Luva não pula. E a bola do lado dele, porra, se ele virasse, estaria cara a cara, debaixo da barra, fazer o gol. Enfim, uma atuação pavorosa, tecnicamente, do goleiro do Bruno. Foi um dos piores em campo, sem dúvidas nenhuma. Enfim, vamos para os gols, né? Primeiro gol da partida. Cruzamento de Zé Ivaldo, que por sinal é uma baita partida de Zé Ivaldo, tá? Duas assistências, bem fisicamente. Zagueiro, tá, gente? Ele é zagueiro, e deu duas assistências. Cruzamento de Zé Ivaldo, pum, cruzamento na área, gol de cabeça de Edu, novamente entra a dupla de Zaga, Maurício e João Paulo, que são fracos, que são fracos. Maurício é menos pior do que João Paulo. E eu acho que é assim, é como, Maurício, ele é um jogador ali para a Série B que dá para o gasto. Só que quando você está ao lado de jogadores inqualificáveis, como Anilson, como Bruno, como João Paulo, como Eliton, o seu patamar, mas eles sugam energia. Então, automaticamente, o cara fica pior na parte da mesma. Aí o primeiro cruzamento, pum, cruzamento, pum, gol de cabeça de Edu, que quebrou o jejum dele aí, de não sei quantos jogos sem fazer gol aí com a camisa do Cruzeiro. A partir do gol, o Cruzeiro, ele dá aquela esfriada, porque a característica desse time do Cruzeiro, dá aquela esfriada, porque já sabe, o jogo já estava acabado, gente, no 1x0. Estava muito claro, varia de bola que ia tomar. Eu até falei quando saiu o 1x0 no grupo de membros. Pessoal, falei mesmo assim, tá lá gravado. Se o Cruzeiro forçar mais um pouquinho, sai 4x0. Com 1x0, eu falei isso. Estava muito claro que seria 4x0. Uma defesa horrorosa dessa, não tem nem muito o que se falar. É difícil, gente, assim, aí o segundo gol sai. Vamos lá para o segundo gol. Eduardo Broc de cabeça. Cruzamento, pá, aí saiu de Júlio, Zé Evaldo, Broc faz o 2x0. Quem é que estava marcando Eduardo Broc? Vitor Ferraz, rapaziada. Vitor Ferraz com 1,5m de altura. É uma baderna o time do Náutico, gente. É uma baderna total. Vitor Ferraz era um cara que eu até elogiei no início e tal, mas muito mal também, rapaziada. Muito, mas muito mal. É um jogador que fisicamente não aguenta. O Náutico tem vários jogadores que daqui a um ano tem que se aposentar. Chiesa, Souza, Vitor Ferraz. Não dá, rapaziada. É para esse cara jogar mais futebol. O 4x0 sai com o Jajá entrando no segundo tempo, finalizando no ângulo, dando toques finais. 4x0 fora o baile. Poderia ser 5, 6, 7. O Cruzeiro jogou muito mais. Tem que se falar, pô. O Cruzeiro já é campeão da Série B, pessoal. 13 pontos de diferença para o Bahia, que é o segundo lugar. Não é nem questão de asas. Vai subir, pô, gente. Já subiu, né? O Cruzeiro, para vocês terem ideia, se o Cruzeiro ganhar os dois próximos jogos, ele já vai estar na Série B. A, bem dizer, já é certo. Então, assim, não tem muito o que falar. 57 pontos e 26 jogos. Campanha surreal do Cruzeiro. E o Náutico, meu velho? É, Timba. Tem jeito não, meu velho. Muita reza para permanecer na Série B. 21 pontos. Agora, é aquele ponto, né? A derrota também já estava na conta. Todo mundo já esperava o Náutico perder. Eu esperava um 3x0 ou 4x0 hoje, tá? Mas, é... Tem muito jogo ainda, né? Tem muito jogo. Ah, tu acredita que vai ficar? Não acredito mais, não. Mas, por quê? Porque o elenco é inqualificável. É, não qualificava esse elenco do Náutico. Então, assim, é... O Náutico, ele vai ter agora a sequência. Deixa eu só passar aqui para vocês a tabela. O Náutico vai ter a sequência agora contra a CSA, confronto diretíssimo. Não pode perder. E o que é provável acontecer? Perder de 2x0. Contra o Ituano, nos aflitos, o Ituano acabou... O Ituano é o melhor time do retorno, tá? Ganhou do Grêmio lá. Meteu 4x0 no esporte. O Náutico não é favorito contra o Ituano, não. Tem tudo para o Náutico perder para o CSA e não ganhar do Ituano. E qualquer tipo de script e de acesso, você tem que somar ponto contra os dois. É, Dado. Tu se envolver se não é enroscada, meu velho. Que é pouquíssimo. Mas pouquíssimo provável tu conseguir dar qualquer tipo de resultado com esses jogadores que são inqualificáveis. O Náutico, ele corre sérios riscos de, aspas, largar o campeonato nas próximas 3 rodadas. Por exemplo, se o Náutico não ganha nenhum desses próximos 3 jogos, se ele perde 2 e empata 1 ou empata 2 e perde 1, o Náutico, aí depois tem o Vasco fora, não vai ganhar, né? Pelo amor de Deus. O Náutico, ele corre sérios riscos nos próximos 3 jogos e ele largar de vez o campeonato é colocar sub-20 mesmo, já que não vai a canto nenhum com esse time aí que é inqualificado. É isso. Deixa o like aí, tá, rapaziada? Não tenho o que falar, Cruzeiro foi muito melhor. Os 90 minutos. Valeu. Tchau.